A do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan passam a transmitir as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Avaré. Estamos recebendo o candidato a prefeito pela coligação Todos por Avaré, Denilson Ziroudo. Denilson, obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Os demais candidatos estarão em salas separadas e serão entrevistados em horários diferentes. As regras foram acordadas e definidas com todos os candidatos ou representantes e enviadas à Justiça Eleitoral. O candidato terá 30 minutos, divididos em dois blocos de 15 minutos, com intervalo de 5 minutos entre os blocos, para responder às perguntas formuladas pelos professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli. Serão 12 temas referentes ao plano de governo. No final desses 30 minutos, o candidato poderá fazer uso da palavra, com as suas considerações finais, em até 5 minutos. É sugerido ao entrevistado que seja ágil e objetivo nas respostas, pois quanto maior for a sua agilidade, mais fácil, mais oportunidade o eleitor terá de conhecer as suas propostas. Lembrando também que a do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan estarão transmitindo diariamente as entrevistas, juntamente com as nossas redes sociais, pela Jovem Pan, a partir das 7h30 da manhã, e pela do Vale TV, a partir das 20h. A partir do momento que eu sortear o primeiro tema, os professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli farão a pergunta. E o tempo passa a contar após a pergunta formulada, ok? Muito bem. Então vamos aos 12 temas que farão parte aqui então, da sabatina, da entrevista com o candidato Denilson Ziroudo. Então vamos nos preparando aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os temas estão aqui. Vamos então sortear o primeiro tema para a pergunta do professor Inácio Júnior. Inácio Júnior, é você mesmo, não é? Muito bem. Então vamos começar com o Inácio Júnior. Vamos falar sobre infraestrutura. Atenção, o tempo vai passar a contar a partir do momento que a pergunta for formulada. Professor, infraestrutura. Candidato, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco. Com relação à infraestrutura urbana, Qual a sua opinião a respeito da atual lei municipal de zoneamento? Olha, eu acho que a lei hoje de zoneamento tem que ser revista novamente junto com o grupo que foi formado com a nossa equipe. Acho que a lei de zoneamento, ela poderia ser um pouco mais maleável para termos mais habitações, inclusive, dentro do próprio município. Junto com os engenheiros da área, junto com o grupo formado com a minha equipe de zoneamentos. Acho que nós podemos melhorar um pouco mais esse zoneamento nosso aqui. O que poderia ser feito? Vamos pensar em ampliar, por exemplo, construções, moradias, prédios, edifícios, Para que possamos trazer mais moradores para o centro da cidade. Obrigado. Muito bem. Próximo tema para o candidato de Nilson Ziroudo, pela coligação Todos por Avaré. Vamos falar de esportes. Professor Wagner Bertoli vai se preparando então. O candidato de Nilson Ziroudo está respondendo às perguntas dos professores Wagner Bertoli e Inácio Júnior. Então, vamos então ao tema esporte. Candidato, primeiramente, muito obrigado por ter vindo. O senhor conhece como estão as escolas municipais no que tange ao esporte? Olha, quando eu fui vereador e presidente da Câmara, a gente visitou muitas escolas e, infelizmente, a gente não viu nada que beneficiasse os alunos nessa prática esportiva. Nós não vimos no outro governo, enquanto era vereador, um incentivo às crianças dentro da escola para a prática do esporte. Tivemos contato há pouco tempo atrás, inclusive, com a parte basquete feminino, por exemplo. O basquete feminino não teve praticamente nada, zero. E, neste governo, a mesma coisa. Pouco se teve investimento no esporte deste governo que você chegou a ver com relação às escolas municipais. As escolas municipais têm condições de dar uma possibilidade para os alunos praticarem esporte? Ah, mas com certeza. Você ter um secretário de esporte... Não, eu digo hoje físico. Tem infraestrutura para isso? Algumas escolas teriam, sim. Algumas escolas teriam. Logicamente que teremos que investir nelas, com certeza. Nós temos recursos hoje que nós já estamos em contato com o secretário de esporte em São Paulo. Fomos até lá em São Paulo para ver a possibilidade de nós termos reformas nas escolas municipais para estimular o esporte entre as escolas. E o esporte na cidade? O senhor pensa em dar maior atenção para determinado esporte? Não. Vai ser com todo global. Eu acho que nós temos que separar, por exemplo, quem gosta realmente do basquete, quem gosta do vôlei, quem gosta do futebol de areia. Nós temos a intenção de englobar toda a prática esportiva dentro das escolas municipais. E eu falo isso porque, dentro do nosso plano, nós estamos pensando seriamente em, todo final de ano, promover uma disputa entre as escolas municipais para que o aluno se incentive a fazer a prática esportiva. Tirar o aluno, aquele aluno que precisa, por exemplo, que a gente vê um destaque muito grande nele, trazer ele, se ele trabalha, ou então pegar algum empresário que invista nesse aluno, para que ele, para que Avaré volte a ter novamente. O campo do São Paulo, por exemplo, que está lá, podemos fazer parceria com as empresas, para que a gente volte a ter o esporte dentro da cidade de Avaré. Obrigado, cara. Próximo tema para o candidato Denilson Ziroudo. O professor Inácio Júnior vai perguntar sobre emprego. Denilson Ziroudo é da coligação Todos por Avaré. Você está acompanhando pela Jovem Pan e também pela do Vale TV. Próximo tema, como a gente falou, então, emprego. Candidato, segundo o site do IBGE que eu pesquisei, Avaré, de 2017 para cá, está tendo um alto índice de fechamento de empresas, tanto comerciais, quanto industriais, quanto de serviços. Em 2014, tinha mais ou menos 3 mil empresas abertas, em 2015, 3.065, em 2016, caiu para 2.955, 2017, caiu para 2.775 e 2018 para 2.845. Ou seja, Avaré tem um número crescente de empresas fechando. O que a Prefeitura pode fazer para que esse número não se agrave mais, ainda mais no cenário pós-pandemia? Infelizmente, o cenário pós-pandemia é desolador. Acho que a Prefeitura teria condições, por exemplo, de procurar os empresários. Pegar a associação comercial, pegar as pessoas que estão envolvidas com essa parte de empresas e ver a necessidade de cada empresa. No nosso governo, o que nós vamos fazer? Priorizar as empresas que estão aqui com a gente. Dou sempre de exemplo, por exemplo, desculpe até a expressão, dou sempre de exemplo a cidade de Lençóis Paulista. Há poucos anos atrás, Lençóis Paulista, além de uma cidade pequena, era uma cidade que não tinha muita abertura. No entanto, o prefeito que entrou em Lençóis Paulista, ele começou a ver a necessidade dos empresários que estavam dentro de Avaré. Procurou ajudar os empresários. Levou os empresários a São Paulo, a Brasília, para que pudesse investir dentro da cidade. Fazer com que a cidade cresça os empresários já existentes. Automaticamente, você pegando uma empresa que dentro da sua cidade começa a crescer, outras empresas de outros locais vão ver que a Avaré está incentivando esses empresários. Então, automaticamente, elas procurariam nós. Darmos condições para que os empresários hoje realmente ocupem, se for possível, o nosso distrito industrial. Se não for possível nesse distrito industrial, vamos achar uma solução para colocar um outro distrito industrial, achar uma outra área. O senhor acha que o atual distrito industrial tem condições de receber empresas? Alguns terrenos teria sim, outros não teria mais, não tem condições. Eu digo até brincando que a gente vai lá, por exemplo, cavoca com uma enxadão, duas, três enxadadas e começa a minar água. Acho que nós não temos um parque industrial que foi escolhido adequadamente. Aquilo foi inadequado para os empresários. Mas, ele existe. Então, tem áreas que ainda dá para usar. Eu acho que hoje nós teríamos a condição de tentar procurar ir mais para Castelo Branco, para colocar os empresários dentro da Castelo Branco, para poder ter mais visibilidade para que outros comerciantes venham. Foi o que aconteceu com Lençóis Paulista, onde uma empresa só investiu mais de 14 milhões de reais. Por quê? Porque o prefeito, junto com o empresário, foi buscar esse investimento. E é isso que tem que fazer. Às vezes, o empresário, o pequeno empresário, ele não tem condições de chegar até a São Paulo, no Palácio do Planalto ou Brasília. Então, de repente, o prefeito, levando essas pessoas, levando o empresário, dando incentivo para ele, talvez a gente consiga realmente diminuir essa queda de empresas. Se o senhor for eleito, o senhor vai manter esse atual distrito industrial ou o senhor pretende fazer um novo distrito? Eu acho que é assim. Existe lá e está sobrando espaço para as empresas. Então, nós temos que usar o que nós temos hoje. Acho que o primeiro ano nosso vai ser um ano difícil, porque pela pós-pandemia, pela situação que a prefeitura encontra-se hoje com a grande dívida, acho que, se nós tivermos condição de começar a aparecer novas empresas, empresas que realmente vão dar lucro, que não vão poluir, porque, afinal de contas, nós somos uma instância turística, nós não podemos deixar qualquer tipo de empresa vir para a Varé, dependendo do local. Mas, se for uma empresa que virá para a Varé, trazer emprego, não poluindo o local que nós poderemos oferecer a ela, poderemos ir caminhando, acho que deve, não só o prefeito que vai ser eleito, mas os próximos prefeitos, sim, têm que pensar no futuro. Nós não temos que pensar em 10, 15, 20, 50 anos. Nós temos que pensar em 100 anos, que o seu neto, o meu neto, teria condições de sobreviver com uma nova estrutura para a Varé. Obrigado. Mais um tema para o candidato da coligação Todos por a Varé, Denilson Ziroldo. Os professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli poderão perguntar agora sobre a administração pública, que é mais um tema, como a gente já falou, para o candidato Denilson Ziroldo. E eu lembro a você que você pode acompanhar essa entrevista tanto pelas redes sociais, quanto pela Jovem Pan no Papo Reto, ou então pela do Vale TV. Presidente, quais serão suas cinco primeiras determinações de natureza administrativa ser empoçado o prefeito da Estância Turística de Avaré? E quais suas metas para os 100 dias de governo, 100 primeiros dias de governo? Bom, acho que não tem muito o que fazer na hora que você assumir, a não ser ver a situação da nossa caixa, de ver a nossa situação, da nossa dívida. Se preciso for fazer uma auditoria, se preciso for trazer a diminuição dos cargos de confiança, dos cargos que estão dentro da Prefeitura, que infelizmente onera o cofre público. Nós teremos que fazer um enxugamento da máquina administrativa, procurar não ter os gastos desnecessários. Nós não precisamos trazer assessores ou pessoas que vão, amigos do rei, que vão ocupar cargos, que não sejam funcionários. Vamos tentar fazer o possível, usar os funcionários até nos cargos de confiança, porque aí sim nós vamos enxugar a máquina. Então, daí o senhor falou uma determinação de natureza administrativa. O que mais o senhor pretende fazer? Nós vamos, como eu disse para você, temos que enxugar a máquina, primeira coisa. Segunda coisa, fazer uma auditoria. Terceira coisa, vamos buscar diminuir os nossos gastos. Quarta coisa, vamos colocar os funcionários que já têm o seu salário para ocupar o cargo, para não ter assessores nossos dentro da Prefeitura. Usar o mínimo possível. E aqui, então, procurar desenvolver um plano aonde nós, administrativamente, secretários, prefeito, vice-prefeito, não gastem dinheiro público. O senhor acha que é necessário uma auditoria? Hoje, hoje, eu acho que sim. Eu acho que deveria ter sim, para a gente saber aonde está, porque foi o rombo tão grande, porque eu acho que nós vamos pegar talvez uma dívida enorme na Prefeitura. Eu acho que uma auditoria, dependendo de quando você abrir o ovo, abrir a caixa preta, abrir o cofre, eu acho que sim, para a gente poder mostrar à população o que realmente aconteceu durante quatro anos na Prefeitura. Obrigado, Renato. Muito bem, você está acompanhando a entrevista do candidato Denilson Ziroudo, da coligação Todos por Avaré. Mais um tema aqui que estamos sorteando. Vamos falar sobre turismo. Avaré, que é uma instância turística, então, o candidato Denilson tem a chance, tem a oportunidade de falar do turismo. A pergunta dos professores Wagner, Bertoli e do professor Inácio Júnior. Candidato, nós sabemos que o horto florestal é um dos pontos a ser explorado para a indústria do turismo em Avaré. O senhor é a favor de uma eventual privatização do horto florestal? Não. Acho que agora o horto é nosso. Eu acho que a Prefeitura, se ela tiver condições, se tiver secretário que dê condições para que busque verba para investir no horto florestal, acho que sim, nós deveríamos manter o horto florestal como sendo do município, para que a população avareense ocupe o horto florestal. Estive em contato há poucos dias atrás, inclusive, não foi muito tempo, no máximo 15 dias. Estive em contato em São Paulo, procuramos o secretário do turismo e ele deu a chance para que a gente possa revitalizar o horto florestal, inclusive com máquinas para desassoriar o horto florestal, o lago do horto, para que a gente possa realmente usar o horto como era usado há muito tempo atrás, até pessoas com pedalinho trabalhando lá dentro, melhorar a trilha, melhorar o parque para as crianças, dar um jeito de acharmos uma solução, por exemplo, para as capivaras que hoje estão lá, tirar o, infelizmente, temos muito carrapato que pode trazer uma doença para as pessoas que estão usando o horto. Então, eu acho que se o município não usar o dinheiro que está hoje sendo usado de forma incorreta e buscarmos recursos fora, eu acho que o horto florestal tem que ser a Varense. Ok. Ainda dentro dessa questão do turismo, que também não deixa de ser referente ao tema, no Parque Fernando Cruz Pimentel, nós temos ao lado ali o famoso Arenão, que já foram feitos diversos investimentos nessa obra. O senhor é a favor da continuação do projeto? Qual é o seu plano para esse evento? O senhor já é especialista nessa área, doutor Wagner. O senhor sabe que a partir do instante que se iniciou um real de uma verba pública, o senhor tem que dar continuidade. Só que eu acho que a prioridade não seria investir todo o dinheiro do turismo dentro do Arenão como foi investido. Nós temos outras áreas para fazer turismo, nós temos outras áreas para fazer investimento, mas a obra não pode parar mais. Mas podemos o quê? Diminuir o recinto como estava sendo feito, como foi planejado. Vamos fazer devagar, com prioridade, com calma. Não há necessidade de se fazer cobertura, não há necessidade de você fazer um luxo tão grande dentro desse buracão, vamos dizer assim. Acho que depois de pronto, infelizmente, o prefeito vai ter uma despesa. Por quê? Porque você tem que manter aquilo. Você tem que ter estrutura humana para manter aquilo no local. Então, imagina o valor e o custo que dará isso. Aí sim eu concordo que o Arenão poderia só ser privatizado para que uma empresa possa tomar conta, fazer os investimentos que ele queira, com shows, com o que ele puder... O candidato, o seu tempo se esgotou, os primeiros 15 minutos da sua entrevista terminam agora. Nós vamos fazer um break comercial e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte, com mais 15 minutos da entrevista com o candidato Denilson Zirou. E aí E aí E aí E aí E aí